Música Então a gente fez todo esse encontro com professores para fazer o nosso fechamento do curso de capacitação que está tendo essa semana. E a gente trabalha dentro desse curso de capacitação sobre educação especial, que faz parte então do livro escrito pela Carolina, esposa do Fenelon, filho do Anacleto Damiani, representando a neta do Anacleto Damiani que tem autismo. Então a gente fez toda essa programação. Aqui na escola, de 622 alunos que nós temos hoje, nós temos diagnosticado, que tem segundo professor, que tem todo um acompanhamento especial, nós temos um, é o Wellington, um aluno muito dinâmico, versátil. Nós temos também a UAE, que é o atendimento especializado para esses alunos, uma ou duas vezes por semana, que vem também para ajudar esses alunos a se socializar, a compreender. Lembrando que todos esses alunos, eles são trabalhados conforme o seu diagnóstico. Então os professores, eles auxiliam, eles fazem as avaliações conforme o aluno precisa. Então são feitas todas as atividades ligadas ao que ele consegue realizar em sala de aula. Eu estou muito feliz de estar aqui presente, né, essa parceria que a gente fez com a escola. Eu lancei um livro chamado Diferentemente Maria, inspirado na minha filha Maria Carolina, que na época tinha 8 anos, agora ela já está com 9. Nós lançamos no início do ano para o dia da conscientização do autismo, que foi dia 2 de abril, né. E é um livro infantil, voltado para crianças da educação infantil e fundamental 1, né, para explicar como esse cérebro diferente, né, funciona, o cérebro autista. Então o livro veio para mostrar que essas diferenças existem, e é importante que se saiba, para que um momento de crise não seja considerado um momento de birra e malcriação, não, não é, não é o caso, né. Às vezes são crises que uma criança típica teria uma frustração e ia durar, sei lá, 15, 20 minutos. Uma criança autista pode demorar 4 horas. Hoje a gente tem feito rodas de leitura em outros colégios. O pai se dedicou única e exclusivamente ao ensino, mas o pai foi aluno do colégio catarinense e ali o pai se tornou professor do colégio catarinense. Ele era catedrático e matemática, inglês e francês. Falava como sendo descendente, né, filho de italiano, falava italiano, falava espanhol e falava o alemão. E morreu, quando ele morreu, morreu cedo, morreu com 54 anos. Ele estava se dedicando ao estudo do Esperanto, onde ele acreditava que o Esperanto viria a ser a língua do futuro, uma língua universal. Ali, mas foram os seis idiomas que o pai, uma pessoa que tinha uma paixão muito grande pelo ensino, né, é impressionante. Mas é, vir aqui, uma receptividade, o pessoal daqui é muito simpático. Fiquei amando o Abelardo Lúcio. E é uma felicidade muito grande estar aqui na Escola de Educação Básica Anacleto Damiani, que é o avô paterno da Maria, né, onde a gente está vindo para trazer, fazer a doação de livros para Anacleto Damiani, que é a sede, inclusive, do AEE, que é o atendimento à educação especial, né, e também para a Escola Estadual Altair Silva, que atende o ensino fundamental, né, então, para que as escolas tenham o livro Diferentemente Maria nas suas bibliotecas. E aí